Música Sou monarca, meu reino é o mundo. Minha missão é levar a alegria e a boa música a todos os rincões. Olá amigos, meu nome é Van Cley Jairo da Rocha, sou baterista e cantor do grupo musical Os Monarcas. E agora, em setembro, vai fazer 22 anos que eu estou no conjunto musical Os Monarcas. E a minha entrada no grupo, vou dar os detalhes agora. No ano de 1999, eu tocava em uma casa em Cascavel e eu participava do conjunto da casa. Aí Os Monarcas tocariam o baile depois, o conjunto da casa fazia a abertura do baile. Quando nós terminamos a nossa parte, o Varguinhas passou por mim. Eu saí da bateria, cumprimentei, o Varguinhas estava pegando a gaita e falou Tudo bem, Varguinhas? Tudo bom, tudo bom. O Gildinho quer conversar com você. Pô, que legal, cara, que legal. Daí eu pensei, ué, o que será que ele quer falar comigo, né? Mas quando eu passei pelo Gildo, ele me cumprimentou e falou Guri, me dá uma ligada. Pega o telefone ali no cartaz, não é? Na época tinha os cartazes. Fui lá e peguei o contato dele já pra ligar pra ele, né? Isso era no sábado, eu acho. Ele falou pra mim ligar na segunda. Liguei na segunda de manhã, se eu não me engano. Quando eu liguei pra ele, seu Gildo, sou eu, baterista aqui de Cascavel e tal, o Van Klee. O senhor pediu pra me ligar pro senhor, mas sobre o que era? Ele falou, não, é que o Nelson tá precisando de uma ajuda. Mas a primeira pergunta que eu fiz pra ele foi, o Nelson tá saindo? Porque eu, como tantos músicos do sul do Brasil, me espelhei nos Monarcas. Como fã, não queria que o Nelson saísse, né? Jamais queria o Nelson fora ou qualquer outro componente do conjunto. Aí ele falou, não, não, o Nelson precisa de uma ajuda. Até brincou, ele brincava muito e falava, o Nelson tá queimando o óleo 60 já, rapaz, precisa de uma ajuda. Eu falei, ah, não, eu posso pensar. Daí ele falou assim, o Gildo é muito direto, ele foi muito direto ao assunto, ele falou, mas vai ter que morar no Rio Grande, vai ter que vir pra cá, vai ter que morar em Erechim. Eu falei, mas tá, tudo bem, mas como assim, já vou tocar, não tem que fazer um teste? Daí ele falou, não, é o seguinte, ó, daqui uns dias nós vamos tocar em Corbelia, na cidade de Corbelia. Aí tu vai lá tocar com nós, ó. Bem desse jeito. E tava ainda uns um mês ou dois meses pro baile de Corbelia, mais ou menos isso. Aí eu fui pra Corbelia, mas não achei que era pra tocar no baile. Achei que era pra tocar lá de tarde, então nem levei bombacha, nada, nem levei pilcha, nada, né. Conversei com eles à tarde e tal. Toquei, na hora de passar o som dele, o Gildo falou, olha, na hora do baile, tu dá uma tocada também ali, na hora do Chico Brasil. E eu falei, tá, tudo bem. Só que não tinha pilcha. Aí emprestei, eu lembro, a bota de um, acho que foi a bota do Luiz, Guaiaca do João, a bombacha foi do Luiz, a bota do Chico Brasil. A bota foi do Chico Brasil, porque a bota não servia, ficou apertada. A bota foi do Chico Brasil. Aí, cara, e tocado de noite. Era pra tocar uma música só, toquei meia hora, cara. Levei retão, né, na bateria, aquele trancão que eu sabia como que era o estilo dos monarcas, né. O conjunto com o qual eu tocava, a gente se espelhava muito, né. Aí agradei em cheio, né, o baile, a sala cheia, graças a Deus. Deu tudo certo, o Gildo veio e me cumprimentou. Era isso que nós queríamos. Eu lembro que o Luiz também, o Luiz Danfredi, veio e me cumprimentou. Eu falei, pá, cara, muito bom, era isso. Isso que nós precisamos e tal. Daí o Gildo, no final do baile, falou, e aí, agora? Vamos acertar os detalhes, o rapaz tá aí. Quando que ele vai pra Erechim? Daí na frente de todo mundo ali, cara, na minha frente, o Nelson, o Luiz, o Ivan, o João, Chico Brasil, o Varguinhas, todo mundo, né, o Gildinho. Todo mundo na minha frente ali, eu pensava, me belisque? Será que é verdade isso? Daí o Gildo falou, então, faz o seguinte, ó. Primeiro final de semana de setembro, você começa tocando com os monarcas, ó. E eu falei, opa, então tá bom. No último final de semana de agosto, teve uma viagem pra Campo Grande. Os monarcas tocavam muito em Campo Grande naquela época. Faziam dobradinha com o Grupo Tradição, na época. E daí teve uma viagem que o Gildo me ligou e falou, olha, rapaz, podia dar uma mão pra nós aí. Nós precisamos ir pra Campo Grande, mas nós pensamos, eu tô pensando o seguinte, nós vamos de ônibus. Porque o equipamento tem lá. Nós vamos de ônibus até Cascavel, com ônibus dos monarcas, eu tenho que pegar mais um equipamento aí. Aí você volta com o motorista, com ônibus dos monarcas pra Erechim, vem já com as coisas pra cá. E nós vamos pegar um ônibus de linha aí, vamos pra Campo Grande. Tu consegue ver pra nós as passagens? Aí eu falei, claro, deixa pra mim. Fui na rodoviária e encaminhei todas as passagens pros monarcas e pra Campo Grande. Isso ficou gravado pra mim, né? Eles chegaram lá, encaminhei eles até na rodoviária e tal, foram de ônibus. De ônibus de linha pra Campo Grande. Pra voltar pra Erechim, eles voltaram de avião. Nós tínhamos um baile em Caxias do Sul. Eles foram de avião até Porto Alegre. Eu fui com o Vilso até Caxias do Sul e o pessoal da equipe técnica. Lá nós instalamos o equipamento, o Clube Juvenil, se não me engano. O Vilso foi buscar o pessoal num aeroporto em Porto Alegre. Aí quando voltaram em Caxias do Sul, que eu vi eles chegando, mas que alegria, cara. Vamos passar o som. Na época eu entrei como percussonista. Então até eu engrenar no grupo, né, eu não tocava a bateria. Eu tocava meia hora de bateria, como eu toquei lá em Corbelha. Aí montaram uma percussãozinha pra mim. Uma percussão eletrônica, com uns outros, um bangozinho e tal, umas congas. E aí eu tocava aquilo ali e fazia vocal. Fazia vocal, fazia as vozes agudas, né? Sempre tive facilidade pra fazer as vozes agudas. O Luiz foi me passando, as vozes que era pra mim ajudar a fazer e tal. Procurava sempre cantar bem afinado, né? Não é fácil. E tremia bastante também, porque no meio daqueles grandes cantores ali não foi fácil também. E aí foi o primeiro baile. Então foi lá em Caxias do Sul. O primeiro baile que eu toquei com os monarcas. Foi um momento inesquecível. E até hoje ainda, toda vez que eu subo no palco com os monarcas, é uma honra muito grande, é uma satisfação, é um orgulho, é gratidão. Eu acho que resume tudo o que eu sinto pelos monarcas. Porque não só por representarem a música gaúcha do Sul, mas por representarem a cultura, a nossa cultura da tradição gaúcha do Sul do Brasil. O Gaúcho e o Cavalo. Essa música aí foi onde eu consegui aparecer um pouco, né? No meio de tantos cantores dos monarcas e aparecia um pouco mais também no Sul do Brasil, né? Entre tantos cantores maravilhosos que nós temos. Essa música era pro Ivan Vargas cantar no DVD 35 anos. Era a única música inédita. Aí o Ivan já tinha as músicas dele, já tinha o Vento. Enfim, tinha tantas músicas, ginetiano temporal. Ele falou, cara, eu tô sobrecarregado. Escolhe outro cantor. Não é que eu não queria cantar, né? Daí o Nelson, Nelson, eu também já tenho muito. O João, ah, eu também. Ah, o João falou. O João e o Varguinhas. O Varguinhas também comentou. O Gildo, dá uma chance pro Van Klee e faz ele cantar essa música aí. Aí o Gildo ficou, mas será que vai dar certo? E até concordo com o Gildo, porque, cara, você ter cantores que nem o Ivan, o próprio Gildo, o Ivan, o Nelson e o João, não é fácil, cara, um cantor novo, né? Com uma música inédita, ainda não ia se sobressair. Mas, cara, eu tive muita sorte. Nós tivemos muita sorte e muitas bênçãos pra nós, os monarcas. A nossa estrela brilhou mais uma vez. Além de ser uma música inédita, a música é bonita. A melodia é bonita. Melodia de Luiz Carlos Lanfredi e Chico Brasil. Ela tinha tudo pra dar certo, cara. Quem sou eu sem meu cavalo? A letra também, maravilhosa. Eu cantando foi um risco que a gente correu, né? Nós todos os monarcas. Mas como aquele DVD foi o primeiro DVD, foi uma bênção. Oito mil pessoas presentes no DVD. Ela veio junto. Ela veio com toda aquela carga de os monarcas e todo aquele repertório que vocês conhecem, que são as melhores músicas dos monarcas. Mas que... É. Bugiudo, fole e solto. Vaneira, grossa. Vou citar só algumas. Não encosta e barriguinha. Tirando meu chapéu pra Deus. O vento. Aí o gaúcho e o cavalo entrou, cara. Pra ser mais uma das grandes músicas dos monarcas. Onde hoje eu tenho muito orgulho em falar que eu gravei essa música. Tava gripado naquele dia. Até o Edson Campanha falou, não, vamos deixar a voz. Eu queria refazer no estúdio. O Edson Campanha falou, não, vamos deixar como tá. O Gildo também falou, não, deixa assim. Deixa natural, tá bonito, tá assim. É o clima do dia e tal. Ficou legal. E eu acabei concordando com eles. Apesar de ter semitonado. Mas semitonar é uma coisa que eu tenho e faço sempre, que é semitonar. Mas graças a Deus, o Gaúcho e o Cavalo foi uma música que deu certo. Ela toca até hoje. Graças a Deus vai tocar muitos, muitos anos ainda. Me cansei de pataquadas, de fandangos em rodeios. Já ri de falsos campeiros que montam pro outro confreio. Chega de brutalidade, de rasgar cavalo ao meio. Porque cavalo e gaúcho dessa patriação. Quem sou eu sem meu cavalo? Que será dele sem mim? Talvez dois seres perdidos amagar pelo capim. Quem sou eu sem meu cavalo? E será dele sem mim? Pois quando morre um cavalo, morre um pedaço de mim. Nunca se monta num potro sem antes armar um celo. Parceiro, a gente conquista, não prende a força de piá-lo. Tem que respeitar um amigo que nos serve de regalo. Até nossa independência foi feita sobre um cavalo. Quem sou eu sem meu cavalo? Quem será dele sem mim? Talvez dois seres perdidos amagar pelo capim. Quem sou eu sem meu cavalo? E será dele sem mim? Pois quando morre um cavalo, morre um pedaço de mim. Um gaúcho sem cavalo é um arreio sem estrivo. É igual um pajé solito, sentindo a falta da trigo. É um antigo sem destino, que não marcha lenitivo. É um estresse ideal, que não honra um chão nativo. Quem sou eu sem meu cavalo? E será dele sem mim? Talvez dois seres perdidos amagar pelo capim. Quem sou eu sem meu cavalo? E será dele sem mim? Pois quando morre um cavalo, morre um pedaço de mim. Vamos lá! Quem sou eu sem meu cavalo? E será dele sem mim? Talvez dois seres perdidos amagar pelo capim. Quem sou eu sem meu cavalo? E será dele sem mim? Pois quando morre um cavalo, morre um pedaço de mim. Simbora! Bom, o momento engraçado nos monarcas é complicado de ser de um momento só, porque existem vários momentos engraçados. Mas eu posso contar do Baita Louco, o Baita Louco é o personagem que eu criei. Posso dizer também que eu tentava achar alguma coisa engraçada para animar o povo, animar o público, animar quem estava no baile. Então eu pegava a bota, colocava uma peruca, tocava de pé, pegava as baquetas, batia no CTG, nas estruturas do palco. Eu sempre fiz brincadeira desse jeito, desde quando entrei nos monarcas. Até no começo o pessoal estranhava um pouco, esse cara é louco e tal. E por falar de que esse cara é louco, que foi surgindo o Baita Louco, né? É uma coisa engraçada. Eu sempre tive queda para humor também. O Gilginho sempre me chamou para contar piadas nos palcos, quando a gente faz shows. Então, tudo isso aí foram acontecimentos engraçados que aconteceram com o Van Klee Jardarrocha aí, através do Baita Louco. O momento mais marcante para o Van Klee, dentro dos monarcas, é difícil falar de um momento só, porque são vários momentos marcantes. Por exemplo, assim, eu vou dar só um exemplo, a música Erechim História e Canto. Toda vez, eu me arrepio só em falar, toda vez que eu ouço essa música, eu sinto muita emoção. Porque você está levando o nome de Erechim para todo o país, para todo o mundo. Todas as vezes que a gente toca Erechim História e Canto, são momentos marcantes. Mas lógico que se você for parar para pensar, eu digo que, por exemplo, o ano de 2006 foi um ano que dá uma virada na história dos monarcas. E para mim, os monarcas têm uma história antes de 2006 e depois de 2006. Porque antes, porque é uma história inconfundível, de tradição, de fazer a marca, de criar uma identidade monarca, né? E depois de 2006, eu entrei no conjunto com o intuito de levar alegria, agitação, tocar bateria animado, pegar a bota, girar a bota, num conjunto tradicional, né? Sempre respeitando os limites do tradicionalismo, da identidade do conjunto. Então, 2006, onde a gente gravou o DVD 35 anos, para mim foi o divisor de águas do conjunto Os Monarcas. Bom, depois do Gaúcho e o Cavalo, eu tive o compromisso de colocar melodia, né? Eu e o Chico Brasil, numa letra de um cara chamado João Pantaleão Gonçalves Leite, um cara renomado, que tem tantos sucessos. Ginetiano Temporal, por exemplo, é dele. Então, ele falou, olha, tenta musicar essa música. Aí, eu e o Chico Brasil colocamos a melodia nessa música. Eu acho que foi uma das primeiras que eu coloquei melodia, assim, meio que, né? Meio que fui pressionado para colocar e ela, graças a Deus, deu certo. E ela vinha na mesma linha do Gaúcho e o Cavalo, né? Uma responsabilidade muito grande. Graças a Deus, conseguimos colocá-la no disco, no Destino das Esporas, onde eu fiz a interpretação também, e a composição dessa música. Aos troncos e barrancos vou troteando o mundo afora Levando a vida por diante e o destino nas espora Chego o cair da noite e me vou na luz da aurora Rebancando a solidão, sei onde a tristeza mora Procuro o meu rumo certo, mas não consigo encontrá-lo O tempo velho me cobra e a sorte me dá peá-lo Por isso o meu mundo gira nas patas do meu cavalo Enquanto a gaita me adoça, leva a vida nesse embalo Upa, upa meu cavalo, o caminho a gente faz Quem não tem pra quem voltar, só deixa a poeira pra trás Upa, upa meu cavalo, o caminho a gente faz Quem não tem pra quem voltar, só deixa a poeira pra trás Nesse mundão sem fim, vou pra onde o vento vai O sol quente não me abate e a geada me distrai Lá por vez eu tomo os tragos em memória de meu pai Fico igual bambu do campo, cambaleia, mas não cai Não tenho patrão nem dona, eu sou o senhor de mim mesmo Nasci feio e magricela, apelido contrapeso A feiura é a guarda-costa de quem vai troteando a esmo E pra que graxa no couro, se eu não nasci pra torresmo Upa, upa meu cavalo, o caminho a gente faz Quem não tem pra quem voltar, só deixa a poeira pra trás Upa, upa meu cavalo, o caminho a gente faz Quem não tem pra quem voltar, só deixa a poeira pra trás Upa, upa meu cavalo, o caminho a gente faz Upa, upa meu cavalo, o caminho a gente faz Quem não tem pra quem voltar, só deixa a poeira pra trás Bom, sobre os percalços nos caminhos, né, isso aí todo trabalho tem E os monarcas não é diferente, não foi diferente, não é diferente Teve momentos difíceis, momentos de ficar longe da família Onde a gente sofre muito, porque a gente precisa da família A família é o alicerce Eu sou muito emotivo, eu sou muito intenso também no que faço Então eu dependo também daquela palavra de apoio Todo mundo depende E você busca isso na família Então eu fiquei muito longe da família Não tava acostumado a tocar tanto assim É satisfatório, lógico, mas é uma responsabilidade muito grande Lógico, também vem aí os problemas, né, que você tem E não ver filhos crescerem, então não é fácil, mas tem o lado bom e o lado ruim Tudo tem o lado bom e o lado ruim Mas agora estar no palco, cara, eu amo, eu amo estar no palco Cantando pro público e tocando e levando a alegria principalmente pro público É satisfatório Ah, mas a viagem tem muitos momentos bons Fazer um chimarrão à tarde, passar o som, estar entre os amigos Aquele clima de preparação do clube O pessoal, aquele ambiente gostoso de preparação pro baile É muito legal, é legal Mas principalmente o melhor momento é estar entre os colegas, cara Se dando tudo bem Lógico, tem as brigas, né Cada um pensa de uma maneira, são pensamentos distintos O importante é se dar bem no geral Tudo isso a gente tendo Deus no coração, a gente consegue A gente consegue vencer na vida Sonho Sem Fim, uma milonga de Luiz Carlos Lanfredi e Van Cleide da Rocha Também, composição minha É uma letra muito bonita O Luiz Carlos Lanfredi sem querer ferir nenhum dos nossos grandes compositores que temos no conjunto Onde ele coloca a mão, cara, vem música boa, beliscando o coração E tanto sucesso É um cara que sempre foi o crânio do conjunto Luiz Carlos Lanfredi Onde ele falava opinião, onde ele dizia alguma coisa, todo mundo parava O Gil, todo mundo, o João, o Ivan, o Nelson, todo mundo pedia opinião pra ele O Varguinhas, o Chico Brasil Tinha que passar pelo aval do Luiz Carlos Lanfredi, né Então, onde ele coloca a mão, até hoje ele compõe com a gente Cara, é sucesso Então, aí o Sonho Sem Fim foi uma milonga que a gente fez Uma milonga romântica Que, graças a Deus, tive a honra de gravar também Pô, muito legal, cara, muito legal Sonho Sem Fim, essa milonga aí, muito bonita E também vai ficar pra História dos Morais Prenda linda Minha paz, meu bem-quireiro Meu encanto e magia És a luz do meu viver Eu senti, não sou ninguém Sou mais uma solidão Passando noites em claro Transbordando de paixão Quero tê-la em meus braços Pra matar o meu desejo Te olhar e dizer tudo o que eu sinto Com um beijo Passear contigo feliz Num sonho lindo sem fim Teus carinhos, teus abraços Teu amor só para mim Guria, eu te ofereço Meu carinho, meu amor Guria, eu te comparo A beleza de uma flor Com você, meu coração Tem alegria e vida longa Por isso eu me declaro Cantando esta milonga Guria, eu te ofereço Meu carinho, meu amor Guria, eu te comparo A beleza de uma flor Com você, meu coração Tem alegria e vida longa Por isso eu me declaro Cantando esta milonga Brinda linda Minha paz, meu bem querer Meu encanto e magia És a luz do meu viver Eu sem ti não sou ninguém Sou mais uma solidão Passando noites em claro Transbordando de paixão Quero tê-la em meus braços Pra matar o meu desejo Te olhar e dizer tudo o que eu sinto Com um beijo Passear contigo feliz Num sonho lindo sem fim Teus carinhos, teus abraços Teu amor só para mim Guria, eu te ofereço Meu carinho, meu amor Guria, eu te comparo A beleza de uma flor Com você, meu coração Tem alegria e vida longa Por isso eu me declaro Cantando esta milonga Guria, eu te ofereço Meu carinho, meu amor Guria, eu te comparo A beleza de uma flor Com você, meu coração Tem alegria e vida longa Por isso eu me declaro Cantando esta milonga Por isso eu me declaro Cantando esta milonga Por isso eu me declaro Cantando esta milonga Cara, os fãs representam tudo Porque um artista sem o fã não é ninguém O fã é quem dá vida Para a gente O fã é quem motiva a gente A compor A cantar A tocar O fã faz tudo isso Você faz tudo por um fã E eu fico emocionado Até em falar Eu fico arrepiado Porque eu já fui fã dos monarcas também E hoje eu sou um ídolo De fã eu passei a ser ídolo Então eu sei como é que é Estar nos dois lugares agora É muito legal, cara É muito legal Por isso eu dou muito valor Para um fã Dou muito ouvidos Ao que ele tem para falar O que ele quiser pedir Porque eu sei Que o que ele sente É muito amor pelo artista Bom, quero agradecer Primeiramente Em primeiro lugar a Deus Obrigado Deus Gratidão 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 Senhor Pelo dom da música Pelo dom De levar a alegria E por ter me trazido Até os monarcas Nesse grupo Que tem essa história Maravilhosa Obrigado Deus Obrigado Gildinho Obrigado Cada componente dos monarcas Nelson Falkenbach Onde eu entrei Entre aspas Para substituir você Mas não entrei Para substituir você não Porque o Van Klee Não substitui ninguém Os monarcas Todos os componentes São insubstituíveis Sou fã de cada um Cada colega meu aqui Obrigado aos fãs Agradeço a cada uma Das pessoas Que torceu E torce Pelo Van Klee Jardarrocha E também Pelo que o Van Klee Faz Levando a alegria Através do Baita Louco Obrigado Deus Também Por esse personagem Que eu criei E agradeço Eternamente aos monarcas Gratidão É a palavra Mais correta Do Van Klee Para todo mundo Do Van Klee R Ambassador Owen Chor Agradeço a cada um Obrigado.